Pessoal, primeiramente bom dia Eu quero agradecer a todos vocês aqui Nessa sala, nesse game aqui Eu quero que vocês sejam abençoados nessa partida Por favor, joga qual são Nesses players Não, cara, não me mute Vou ficar quieto Vou ficar quieto, por favor, não me mute E eu pensando que ia ter que tomar cuidado Por favor, não me mute Por favor, não me mute Não, nós não, somos brasileiros Vou me comportar Prometo Prometo Opa, 3B 2B Passou baranda Baranda, baranda Baranga, baranga Passou já, caralho Tá bombear já Tá bombear já 2,5 Tem do bombear Calma galerinha, calma 23, varanda Calma galerinha Oh, tem um carinha aí Com o P250 Que tá achando que é metralhadora Cê é louco Os caras tão usando prefire Desculpe Cê é metralhadora Esse mouse dele aí Dá triple click Cê é louco É macro, mano Macro é que é nervoso Cê disse o notch Só na dedada Ah, fundo tem aí B tem Laranda também Laranda aí Oh, louco Deu um rapidinho no cara E ele já virou no HS Oh, louco Pokémon Temos que pegar Mais um eco, galera Ah, gente É boliviano, né Ruxa B lá Ruxa B Deixa eu desmocar meio Vai lá, vai lá La concha de tu madre Não, rusha Só marca Sacal, que aí? Boa cal, boa cal, boa cal Varanda Vai, ajuda Ah, tá bom De glock o cara faz isso Vai se funder Puta que me pariu La concha de tu madre Tu padre Os caras tudo retados Por frag, cê é louco Mano, agora compra ou ganha Não, então perde Agora compra e perde E feda É dó até Vou até comprar um álcool Porque eu ouvi no PB Só vai Ah, tá bom Já tô com um de vida Vai, atário Seu cú me ama Tem meio aqui Tô varanda Fica fumo, fica fumo lá Beleza, moleque Só vai que é sua Ajuda, ajuda, ajuda Tem escuro baixo aí Azul, que coisa Tu recua aí, mano Azul Ct que eu marco aqui Tô com um de vida Aqui na B, hein Tô morto Um de vida Vai pra lá então Deixa eu ficar aqui na B Escuro baixo Caralho Ai, tem um mirado 83 83 83, B Videlo, vai lá, anda aí Varanda Rolou Tá maluco Que bom, aquele mano Que bom, aquele mano Ó, o levou que tá vendo Como é que esses caras aí Relaxa, galera A gente vai ganhar esse aqui 73 Meio Varanda, que meio Porra, dá cal errada não Fela da Felfis Relaxa É só o quarto round Fazer mais um recuzinho agora Não, posso, posso É forçar ou não Posso, posso Posso, posso Vou comprar aquela Aquela é perigosa Mano, sai dois da B, mano Faz dois fundos É Filha da p*** Tô no escuro alto Tô no escuro alto Passou varanda Ah, tá bom Ao menos É 82 Curo alto Pra se fuder 82 Curo alto Pra se fuder Para lá Que ruim Que ruim Que ruim Que ruim Que ruim Foi bem Animal É mime É mime Sabia não Que merda Olha o cara Meu amigo morto Que cara Trágico Isso, galera Morreu com o dedo Morreu apontando Ele morreu apontando Pra alguma coisa Olha o dedinho Olha o dedinho Olha o dedinho Tá pra lá Ele tá me avisando O cara tá pra lá Confia, confia agora Confia no fundo Vocês viram que ele apontou Pro lado certo, né Sim, cara Nice O cara morre E ainda dá a calcerta Valeu, moleque Pausa, pausa, pausa Rápido Vai, vai Toma, fila da puta Joga muito, moleque Passa a varanda, vida Cuidado, brother Boa, volta, volta, volta Varanda tem Marca aí, marca aí, marca aí Voltei Tem o que escuro Tem o que escuro É, escuro embaixo Marca esse B aí, mano Tem B aqui Tem muito É B, é B, é B, é B É B, é B, é B, é B Tudo bem O MOTHERFUCKER tá B Aonde que eles estão? Mata, matei Entra aí Sério aí Puta Tu que me matou Meu Deus Miserável Eu matei o cara também Tô deidando no cara também, mano Não, eu matei o cara também, velho Ai, ai Agora me drop me M4 Me drop me Cadê M4? Tá nas suas costas Tá nas suas costas, mano Fazer o que, né? Meu pai Eu te amo Delícia Pô, se um de vocês estivesse com hack Eu ia amar Na real Não use hack, galera Cansei de perder Eu tava cá cruzado Olha aqui Toca Mano, o hack Ele te causa vários Malefícios Tá ligado pra sua vida, mano Você pode achar que você vai ser bom Mas você não vai ser bom, cara O hack É um programa, né? Que ele, infelizmente Tá acabando com o game, cara Então Fica a dica aí Pra usuários aí Que estão aí Vendo esse game Aqui, ó Tem 160 mil pessoas Assistindo esse Seguir essa partida aqui Ao vivo Ah, meu peru de óculos Fundo clear Tem B, tem B, tem B Já passa Mas eu tô maluco, velho Agora guarda aí, galera Guarda aí, galera Guarda aí, não dá mais não Já dominaram o B, já Tem como fazer esse retake aí, não Tem um B aqui, hein Só marca Só marca Só marca Filha da puta Me trolou, velho Matei dois ainda, cara Matei dois no... Que eles não conseguiram Puxa, tá ligado aí É até estratégia Trapa aí, Josh Calma, a gente vai virar esse game Só calma Melhor vir mais um B, velho Esse cara tá vindo muito B Tá complicado, cara Fala, BR Os maiores caras bangaram aqui Boa Ah, mano Errei tudo Entrou Cuidado Boa Peguei Uai, é o verde, mano Entrou o meio Pegou o verde Não, mano 2x Próatu 2x Puxa 2x Neg empire Isto 2x 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 3x 2x 1x Encaixa agora Cadê meu drop? Alguém pegou, eu deixei no chão Valeu, tá aqui Eu vim no meio, cuidado ali Você não Escuro tem Ruxando aqui B Passou a varanda Passou a varanda mano Caralho Menos 88 no escuro baixo Tem 2 TK Tem mais um varanda no TK Caixa branca Mano, tinha outro na B Caralho Nossa senhora Meio Tem 2 Caralho Pegou a arma ai Foi varanda Ele correu pra B Ô Swampman ele correu pra B É minha Pegou a arma ai mano É o que? Quem mandou mexer com o Bunch? Só vai, Klan, confia Vou pegar a arma mais foda do jogo A P90? Cruzada Gostei de ver, hein? Bora lá Tira foto pra mim Tira foto, tira foto, manda Tira foto e manda Segura esse B, porra Filha da puta Tá loco, ó, esse cara, mano 70, ele cagou, mano, isso arrombado Tem um minuto 70 na arma Tô nem dando a base, não Tá mirando Passou o foda Três Dentro do vamo Tira foto Tem um bom Sent ele Foda Atriz Eu tento, eu tento. Os mal comem aí, amarelo. Vamos lá, galera. Vai dar bom isso aqui. Acabei de receber uma mensagem aqui que isso aqui vai dar bom. Olha o Liga aí. Barana, barana. Avançou o B aí. Aonde, 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 aonde? B. Barana tem. Meio. Avançou a barana. Avançou a barana. Puts. Confio, hein? Calma, mano. Calma. Olha esse cara, velho. Só eu que não sei jogar de AK. Vai se fuder. Mano, fecho o olho. Aguenta o dedo. Já era. Bora, time. Bora, time. Eu confio, cara. Acabei de receber uma mensagem aqui. Vários fundos. Vários fundos. Menos 76 no meio, velho. Tomando um cu. Caramba, mano. Avança fundo, avança fundo. Foi varanda. Ai, tá bom. Meio. Peguei daqui. C4 fundo. Vai, vai. Meio. Não é fundo não, mano. Fundo tá marcado. Vai pelo meio. Caminho da morte. Caminho ali, caminho. Olha a bomba lá, amarelo. Pera cá, cheio. Pegou a bomba e correu. Pois é, né? É um marmota esse amarelo. Cê é loira. Toma agora. Qual a sensação? Abrindo pixel por pixel. Me solta. Pica ranger negão. Olha lá, bato no pote. Faleceu. Galera, 5 horas. 5 é o seguinte. Esses 5 rounds agora é nosso, hein? Porque cê sabe que esse mapa quer 100% CT, né? Esse mapa pra mim é TR. Gente, é bom. Outro amigo. Ah, tem que ir escuro baixo, mano. Quase que eu dava HS também. Escuro baixo, eu falo, meu Deus. ai 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 veja pelo fundo ai pega a arma lá morre filho da puta quem confia digita 1 quem confia digita 1 vamos fazer isso snope nossa que mentira velho tem um B filha da puta bomba foi plantada e galera se a gente virar esse game aqui eu dou meu cu passou pra B e menos 47 vai no estilo roxo e e e e e puta que me pariu ta no bomba pulou CT pulou CT pulou CT pulou CT pulou CT pulou CT ele tem a AK muita gente sabe controlar o recoil da AK porque o recoil da AK é um recoil que você controla bem facilmente só presta atenção nesse round eco então só vai e para onde para onde para onde carai varanda pulou CT todos os varandas vai ensinar só uma vez vou marcar a costa aqui galera e 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